O que você vai ser quando crescer? Todos os anos, milhões de jovens se deparam com o momento de escolher a profissão. Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou Marcele Matos, sou psicóloga aqui da Cazuli. Para alguns é mais fácil, porque já percebem uma habilidade desde cedo, já tem um contato com a profissão dentro da família, já tem suas preferências. Para outros, para a grande maioria, é uma decisão difícil, porque esperam que se decida rápido e certo uma profissão que vai ser para a vida toda. É um momento muito importante, é como se fosse um ritual de passagem. E para muitos adolescentes, essa é a primeira grande escolha que eles vão fazer na vida. Pensa comigo, isso é ou não é um fator de estresse? Diante de um universo imenso de profissões, você tem que escolher uma só. Não é à toa que muitos adolescentes vivem essa fase com muita ansiedade, o medo do fracasso, a sensação de falta de preparo e a pressão da família. E além de tudo, ainda tem o pensamento de que é uma coisa definitiva, mas não é. Isso faz com que os jovens se percam na hora de decidir, causando tensão e estresse emocional. Para tornar essa escolha mais consciente e esse momento mais tranquilo, vou te dar algumas dicas. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que não é definitivo. Se você passar para uma faculdade que você não se identifica, um curso que você não goste e não tenha prazer em frequentar as aulas, não se veja exercendo essa profissão no futuro, não tenha medo, você pode voltar e fazer um novo vestibular. Se você não passou, pense o que pode ter sido determinante para isso. Aproveite para não cometer os mesmos erros. Muitas questões fazem parte dessa decisão. Tem as questões socioeconômicas, as questões familiares, os seus desejos, as suas habilidades, as suas expectativas, não é? O que você espera que essa profissão vá te proporcionar no futuro. A sua satisfação pessoal tem que ser levada em conta. Já dizia Confúcio, escolha um trabalho que você ama e você não terá que trabalhar um dia sequer na vida. Agora comece a analisar as possibilidades. Ouvir o que os seus familiares têm para falar é muito importante. Afinal de contas, eles são mais experientes, eles querem o seu bem, eles têm uma visão diferente da sua. Mas preste atenção, quem tem que decidir é você. Perceba quais são os seus interesses, não só pelas matérias da escola. Quais atividades extras você gostava de fazer quando tinha a opção de escolher? O que você gosta de ler nos momentos de lazer? Quais os filmes que você gosta de assistir? Quais os assuntos que você gosta de conversar nas horas de lazer? Isso tudo deve ser levado em conta. O autoconhecimento, mas o conhecimento das profissões que você tem interesse, são muito importantes nesse momento. Busque informações sobre os cursos que você tem interesse. Ter mais de um interesse é comum e saudável. Não ter interesse nenhum também. Você pode remediar isso com muita informação. Comece pela matéria ou assunto que te atrai. Busque informações sobre os cursos que te interessam. Pesquise a grade curricular das faculdades, mercado de trabalho, a remuneração e quais são os campos de atuação. Se você conhece algum profissional que trabalha na área que você tem interesse, converse com ele. Busque identificar os pontos positivos e os pontos negativos, porque todas as profissões têm. Assim, você vai poder decidir de uma forma mais realista, sem romantizar demais a sua escolha. Isso é muito importante para que você não decida com base em idealizações e fantasias. Arme-se de muito conhecimento nesse momento. Faça um simples exercício de autoconhecimento. Escreva num papel tudo o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade, facilidade, que te dá prazer. Escreva de um outro lado o que você não gosta, o que você poderia melhorar. Isso vai te dar um bom panorama do caminho que você deve seguir. Se for preciso, pergunte às pessoas próximas. De repente você se descobre um bom ouvinte, uma pessoa que adora as letras ou os números ou sabe planejar muito bem o espaço. Informações que vêm de fora, de pessoas que conhecem você realmente, podem ser valiosas. Preste atenção nelas. Atividades relaxantes são ótimas para deixar vir a criatividade à tona. Saia, se divirta, converse com os amigos, vá ao cinema, faça um passeio ao ar livre, pratique atividades físicas que te dão prazer. Isso vai te dar leveza na hora da sua escolha. Porque não adianta você ficar fechado dentro de um cômodo só voltado para os livros. Você precisa abrir sua mente. Perceba, é muito comum que você se sinta ansioso, estressado, perdido, tenso. Porque é uma fase decisiva, mas não é definitiva. Entendeu como é que a calma e a ponderação devem fazer parte desse momento? Não deixe para se decidir na última hora. Uma boa escolha é tão importante quanto esses anos todos que você vem acumulando de estudos. Dedique um tempo a essa escolha. Vale a pena. Um acompanhamento profissional vai te dar um suporte necessário para que você passe por esse momento de forma consciente, conhecedor de si mesmo e pronto para enfrentar o mercado que está te esperando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, escreva nos comentários e até o próximo vídeo.